Música Fala ai pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Canal dos Boleiros Games Vamos lá para mais um vídeo da nossa Master League, episódio de número 5 Mas antes galera, eu queria explicar para vocês porque é que eu não trouxe vídeo aqui no nosso canal nos últimos dias, nos últimos 3 dias aí a gente não teve vídeo praticamente Galera, é porque eu estou fazendo algumas mudanças aqui no canal, estou criando algumas coisinhas, vocês já viram aí que apareceu Apoie nosso canal, seja mais um boleiro, se inscreva, curta nosso canal e tudo mais Hoje estou fazendo algumas mudanças e também comprando alguns equipamentos aqui, comprei algumas coisas Eu irei trazer um vídeo para vocês explicando bem direitinho quais vão ser as mudanças para melhor é claro aí Na nossa programação e também na qualidade dos nossos vídeos Já já eu trarei um vídeo aí para vocês explicando, tá certo? Então é isso, vamos lá, começou o jogo aqui, o primeiro jogo é o jogo de volta da nossa Copa da Itália Vejam que o Alain acabou sendo expulso, o cara deu um carrinho criminoso ali, eu cheguei muito atrasado na bola E perdemos um jogador, lembrando que o jogo de ida foi 1x1 fora de casa, então 0x0 nos favorece Olha o toque na frente por quadrado, ele acabou pegando errado na bola Nós que estamos jogando aí com a equipe da Udinese, estamos enfrentando um time bem fraquinho, bem fraquinho A gente acabou vacilando no primeiro jogo e arrancamos apenas o empate fora de casa Dava para a gente ter ganhado o jogo, mas não conseguimos E aí estamos jogando em casa com um jogador a menos, que deixa as coisas um pouco mais difíceis Mas como vocês podem ver, a gente tem jogadores muito melhores Olha só o quadrado fazendo fila, já arrastou 3, invadiu a área, cortou o 4, vai fazer um gol Antológico o goleiro pegou Que jogada sensacional, cara, do quadrado Não é a toa que ele veio por uma bagatela muito alta de dinheiro Mas o cara vem jogando muito bem, vocês viram que ele foi levando a bola desde a defesa até o ataque Driblou 4 adversários e quase fez um golaço Olha o Insigne, fazendo a jogada, já cortou o primeiro Passou na velocidade pelo segundo, soltou a bomba E a bola foi para fora Outra finalização perigosa aí da nossa equipe, dessa vez o Insigne pela esquerda Jogadores que a gente contratou aí para a nossa equipe estão dando conta do recado Insigne, quadrado, Ricardo Gulag, estão todos jogando bem Olha o chute do Muriel, o goleirão fez a defesa Muriel fez o giro, bateu de primeira Mas o goleirão acabou indo buscar essa bola que ia lá no cantinho, tinha endereço E aí galera, 0x0, o Chivorty conseguiu um empate com a gente no primeiro jogo por 1x1 E vai conseguindo o segundo empate, para eles é um resultado heróico Eles são um time da segunda divisão, a gente é um time que tem muito mais camisa Muito mais força no elenco também, não conseguimos fazer um gol ainda Então acho que para eles está até de bom tamanho A não ser que eles queiram realmente brigar pela classificação E aí eles teriam que fazer um gol na gente Como eles estão com jogador a mais, talvez eles tentem vir para cima Vamos ver o que é que rola nesse segundo tempo Olha que eles estão vindo mesmo O Cutolo fez o lançamento na frente, olha o chute Sai o goleiro para fazer uma ótima defesa e salvar a nossa pele Quem foi que subestimou eles, olha só os caras chegando Gemiti pela esquerda, foi invadido, soltou o chute E o Scufat fez a defesa Mas olha o Muriel roubando a primeira, roubando a segunda Invadiu a área, vai fazer o gol Gol da Udinese E sempre ele o salvador da pátria, Muriel Está lá dentro, camisa número 9, atacante Roubou na raça ali a bola Depois foi para a dividida, ganhou de novo Soltou o foguete de perna direita E aí não teve o que o goleiro fazer Está lá dentro, 1x0 para a Udinese Nós saímos na frente jogando em casa E agora sim estamos com a vaga um pouco mais encaminhada Digo um pouco porque se eles empatarem vamos para a prorrogação Olha o Di Natale tentando fechar o caixão Invadiu a área, vai fazer o gol Gol, Molinelli pegou o goleirão deles Boa defesa do Molinelli E que jogada do Di Natale Di Natale está jogando muito aqui na nossa equipe Olha só, tirou do goleiro Mas o goleiro conseguiu alcançar ele, não tirou totalmente Contra-ataque, finalzinho de jogo Olha só eles entregando ouro de novo O Muriel roubou para fazer o segundo Ele acabou isolando Mas acaba o jogo galera Era 1 para a Udinese, 0 para o Chivorty E a gente passa de fase na Copa da Itália Foi suado hein cara Foi suado, foi bem mais difícil do que eu esperava Eu esperava dois jogos digamos mais fáceis Mas a gente teve muita dificuldade para ganhar deles Porém conseguimos aí no segundo jogo garantir a nossa vaguinha Na próxima fase da Copa da Itália E é isso aí Vamos agora brigar para chegar mais longe ainda aqui nessa Copa da Itália Vocês estão vendo aí os outros resultados Milan passou, Inter passou, Lazio passou Juventus meteu 6x2 no agregado ali A Lazio meteu 7x2, olha só Olha o Parma, 8x2 no placar agregado Roma, 7x1 também passou E Napoli, 7x0 no placar agregado passou Vocês estão vendo que os times grandes que pegaram times fracos Realmente passaram o rodo A gente foi o único time que teve uma dificuldade um pouquinho maior Mas é assim mesmo, agora vamos para a próxima fase Já pensando aí no confronto da próxima fase Aí a coisa vai ficar um pouco mais difícil Vocês estão vendo aí que provavelmente a gente vai pegar a Internacional de Milão Eu não sei se vai ser por ordem mesmo Se for por ordem vai ser nós, o Dinesi, contra a Inter de Milão Vamos ver se vai ter algum sorteio ou coisa do tipo Ganhamos uma verbinha extra aí por ter passado de fase Aqui no PES você perde dinheiro praticamente toda rodada Porque tem aqueles contratos que a gente faz para poder pagar o jogador por imagem Se ele aparecer no jogo, se ele for escalado, ele ganha um dinheirinho a mais Se ele não estiver machucado ou indisposto Aqui na nossa equipe Então tem esse tipo de contrato também Por isso todo jogo a gente perde uma certa quantia de dinheiro Mas recuperamos aí com a verba da torcida E também no caso de passarmos de fase nesse caso Como vocês estão vendo Aí galera eu fui dar uma olhadinha nos nossos olheiros Ou melhor, no nosso olheiro, a gente só tem um Vou dar uma instrução para o nosso olheiro E agora procurar jogadores de ataque lá na Espanha Eu botei aqui de meio de campo, deixa eu corrigir aqui Não, vou deixar de meio de campo Vamos deixar de meio de campo? Vamos lá Jogadores de meio de campo na Espanha Jogadores promissores, jogadores novos Vamos ver aí o que é que ele nos traz, né cara Vamos trazer mais jogadores Lembrando que a gente já tem negociado aí O Gabigol do Santos Que vai chegar no meio da temporada aqui na nossa equipe No meio da temporada que é no começo do próximo ano No caso da temporada europeia, né galera Vamos lá, vamos enfrentar fora de casa a equipe do Cagliari Nós jogando aí de branco E o Cagliari vai jogar de azul e vermelho Olha só a cena de entrada O Dinesi, Cagliari e o Dinesi O Cagliari que é um time que atualmente vai brigando aí Pelas primeiras posições Então a gente tem que ter cuidado redobrado E tentar fazer um jogo muito equilibrado aí Contra eles jogando fora de casa Vamos lá galera, vai começar a rolar a bola Saída de bola do Cagliari Começa o jogo para Cagliari e o Dinesi Já roubamos aqui com o quadrado Vamos para o primeiro ataque Tentando ali a tabelinha, não deu certo Mas aos 16 minutos Eles vieram tocar atrás E cara, vacilou do cara na frente do Muriel É osso O Muriel roubou, bateu E o goleirão pegou Dessa vez eu acabei demorando demais para chutar Puxei para o lado errado E o Muriel acabou errando Errando não, chutou muito fraco, né Olha o Di Natal Ligue fora da área Chutou, o goleirão fez a defesa Quase, quase que a gente pega ali no rebote ainda Muriel é quase que um zagueiro no ataque, né Vocês estão percebendo aí O cara rouba a bola direto dos defensores Ele é muito esperto Tem uma visão de tirar a bola muito boa Uma visão de zagueiro, digamos assim Se é que pode se falar assim, né Uma visão defensiva Vou deixar colocado assim Então ele é um jogador que além de ser matador Além de fazer gols E saber finalizar bem Ele também tem aquele time certo Para roubar a bola dos zagueiros E armar jogadas ofensivas Começou o segundo tempo, galera Olha o Alain aí Que tinha acabado de ser expulso no jogo passado Mas como era jogo da Copa Ele vai ficar suspenso apenas No próximo jogo da Copa Então no jogo do campeonato Ele pode jogar Tocou no Ricardo Goulart Já fez o giro Foi levando no corpo Bateu Bateu pra fora Bateu mal Ele tava muito pressionado ali O cara tava corpo a corpo com ele Achou um espaço Tentou o chute Mas acabou errando Por muito chute A bola foi muito torta E foi pra fora Olha o Cagli Ele chegando Saú Invadiu a área Na marcação tem um Laporte Ele bateu E o Scuffett fez uma ótima defesa Mais uma defesa Importantíssima aí Do nosso goleiro Depois da jogada Do nosso adversário O Laporte ainda perturbou 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 Mas eles acabaram Conseguindo finalizar Só que o goleirão Fez a defesa Olha só A gente chegando mais uma vez Com o Alain Tem espaço Vai experimentar Bateu E é gol Gol Da Udinese Alain Pra se redimir Da expulsão No jogo passado Ele chega e diz Pro chefe Ó chefe Fui expulso Mas eu ainda tô aqui Tô aqui Disposto a ajudar E tá aí Mais um gol do Alain Ele que não é nem De fazer tantos gols Mas já vem fazendo Acho que o segundo Ou terceiro dele Aqui na nossa Master League Soltou um foguetasso De fora da área A defesa também Abriu completamente Abriu completamente Ele olhou Foi levando Não tinha ninguém Soltou a bomba E a bola morreu No fundo do gol 1 a 0 Para Udinese Abrimos o placar E tem mais Olha o Ricardo Goulart Roubando Enfiada de bola Na frente Por Muriel Muriel foi cortando Pra direita Lançamento na frente É pro Di Natale Pra fazer Ele pegou errado na bola Acabou batendo Pra fora De perna esquerda Di Natale Não costuma perder Esse tipo de gol Mas dessa vez Ficou difícil pra ele Olha o Caio Ele tentando estragar a festa Já deu uma caneta O Echidau Tocou na frente Saú Tocou pro Echidau Mas o goleirão Tava esperto O Scuffet Fez uma ótima defesa Levou perigo Esse ataque aí Do Caio Os caras estão tentando Empatar a partida A qualquer custo Olha o Decena Foi carregando Metida de bola Para o Faiz Ele invadiu a área Pedalando Que jogada linda Tocou Olha o chute Scuffet Espetacular Para o nosso goleiro Fim de papo 1x0 Para a Udinese Mas agradeçamos Nós ao Scuffet Né cara Scuffet Eu não sei falar O nome desse cara direito Já tentaram me corrigir 500 vezes aí Mas é muito complicado Se vocês quiserem Me corrigir de novo Deixa nos comentários Que eu vou tentar Um dia vai dar certo Um dia vai dar certo E é isso aí galera Termina o jogo 1x0 Para a Udinese Mais uma vitória Aqui na Liga Italiana Nós que nem começamos tão bem Estamos agora conseguindo Se recuperar E subir na tabela Vocês estão vendo aí Outros resultados Da Liga Italiana galera E vamos ver aí Qual vai ser a nossa posição Depois desse jogo Olha só Roma continua na liderança Com 16 pontos Nápoles vem em segundo Com 15 Juntamente com Chievo, Fiorentina E Gênova E a gente vem ali Na sexta posição Com 14 pontos Uma posição bem interessante Nós estamos apenas A 2 pontos Aí da líder Roma Mas olha só Que a gente tem Milan, Juventus e Lazio Só esses 3 aí Na nossa cola Então a gente tem que ter Muito cuidado Para conseguir segurar Essa posição aí De sexto colocado E tentar melhorar Cada vez mais Como vocês estão vendo ali A gente perdeu 140 mil reais Nessa rodada Aquele negócio Que eu falei para vocês É os prêmios Por presença Nos jogos De alguns jogadores Da nossa equipe Beleza O nosso próximo jogo Como vocês estão vendo Vai ser contra um adversário Direto O Chievo Verona Que está na terceira posição Um ponto na nossa frente Então a gente tem que ter Muita cabeça no lugar E tentar jogar Para vencer Mesmo Para a gente passar eles Classificação de gols A gente tem o Eneroz Do Chievo O próprio Chievo Juntamente com o nosso querido Muriel Na liderança De artilharia Com 6 gols E na segunda posição Vocês viram lá Que nós temos O Miroslav Kluz Nas assistências A gente tem o Randanovic Do Chievo Chievo está pudendo Olha só Líder nas assistências E líder na artilharia Temos ali o Pauli Do Milan E o Valdi Fiore Do Empoli Também liderando Esses 3 Tem 4 assistências Agora vamos conferir A classificação Por gols da Copa Italiana Primeiro é ele Miroslav Kluz Com 5 gols Ao lado de Cassano Do Parma Também com 5 gols E nas assistências O líder É o Oduamadi Oduamadi Do Kratojuvu Kratojuvu Acho que é assim Que se pronuncia Beleza galera Então vamos conferir Aqui o nosso calendário Para finalizar Vamos enfrentar o Chievo Como eu disse para vocês Depois a gente tem Um compromisso Fora de casa Contra a Fiorentina Que é outro time Que está na nossa frente Então dois jogos Confrontos diretíssimos Para a gente brigar Por essas posições Beleza meu povo Então é isso Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Como está aparecendo Apoie o nosso canal Deixa o like A edição aos nossos favoritos Se você ainda não for inscrito No nosso canal Não perca tempo E inscreva-se Para você não perder Mais nenhum vídeo Até a próxima Um forte abraço Curte a nossa página No Facebook Segue a gente no Twitter Está tudo aí na descrição Valeu e fui